Eu sou o Marcos, esse é o Ney E a gente vai botar esse treco aqui, meu irmão Pra pegar fogo! Paca, irmão! Um beijo no coração de vocês, valeu! Tá com a mesma cara, não envelheceu Você também, não mudou muito, não Vou te ver, viu, cara? Tem visto o pessoal daquela época, Marcos? Vocês não querem me ajudar aqui, não? Vai ficar muito tempo aqui? Muito? Não sei Se deu bem Vou resolver um negócio ali com a bebê, eu já volto, tá? Tem quanta tampa, caralho Eu tô com quase 30 Preciso ganhar dinheiro e meu emprego é uma merda Difícil viver de arte, mano Escuta isso aqui Você sempre teve tesão pelas mulheres dos amigos, né? Eu gosto mesmo de conversar com você de manhã Principalmente assim Não repara a bagunça não, tá? Não, eu não reparo Tem disco meu, né? Não Tem sim Tem meu nome em braile na capa Pô, o que você tá fazendo aqui que eu devo a honra, né? Te convidar pra uma festa E você trabalha com o quê? Massagem Sério? É mentira Te amo Bad day E como é que era aquela música que você tocava quando você era moleque? Ah, filho, deixa a palavra Você estragou tudo Eu fiz tudo de propósito, né? Ficou com inveja porque a gente tava apaixonado e você ficou em segundo plano Vem cá Tocar uma junta ali Relembrando os velhos temas A tua arte é muito maior do que isso A tua arte é muito maior do que isso A tua arte é muito maior do que isso Se cuidar Tá meio parecido com o marante Os meus sonhos Cara, você enxerga normalmente Lara Pulver has joined Kate Beckenstale and Theo James in Underworld 5 For all the details, click on more news